Nesta segunda-feira, 22 de abril, testemunhou-se a abertura da quarta edição da melhor prova de futebol 7 em Angola, em que competem empresas públicas e privadas. O arranque da Puma Futeliga 2024 deu-se nos campos relevados da Academia de Futebol de Angola. No arranque verificaram-se três jogos, todos para a Série A. O grupo desportivo Zap perdeu por 3-4, diante da formação das Águas Sadabel, numa partida em que Job Paiva marcou os três golos da Zap. Ao passo que, na equipa da Saudabel, bisaram Daniel e Dúrcio. No outro jogo da noite, o grupo Boa Vida goleou por 9-1 a AGT. Apontaram o estento da Boa Vida, Eugênio Jacinto por 4 vezes, Victor por 3 e Xavier e Eric. Um golo cada já pelo conjunto da AGT, Silvio rubricou o tento de honra. No último jogo do grupo A, a equipa da Omnidata e Transazes não foram para além de empate a duas bolas. Kena Gonçalves faturou os dois golos da equipa caseira, enquanto Guedes Mendes e Antônio dos Santos marcaram pela equipa do Transazes.